No vídeo de hoje nós vamos ter o episódio número 47 da série O Milhão com Mil, que como você já sabe, tem como foco a construção do patrimônio através do mercado financeiro. E esse episódio que começa agora é o mais importante já feito na história do Milhão com Mil, que já estamos indo para dois anos. É muito importante salientar isso, pois a gente vai vender a nossa posição total de PetroRio. Calma, fica tranquilo, eu sei que isso para alguns deixa já um pouco ansioso, você vai entender o motivo. Então a gente vai vender todas as nossas ações do PetroRio e com esse dinheiro eu vou adicionar uma outra empresa de petróleo na carteira do Milhão com Mil e também vou utilizar a reserva de oportunidade, mais um pouco da reserva de oportunidade, por conta das quedas recentes da Bolta de Valores. Então comenta aqui para mim se você tem ou não tem PetroRio na sua carteira. Eu imagino que alguns de vocês tenham acompanhado toda a minha história de sucesso com a PetroRio. Talvez agora você fique um pouco órfão por conta da saída da carteira, mas você vai entender o porquê. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like, porque o seu like é muito importante para mim e mostra para o YouTube que esse é um vídeo que mais pessoas deveriam ver. Então ele aumenta o alcance e também lembrando que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra nem de venda é apenas para te inspirar a investir melhor. Então vamos lá, só para explicar para você que está chegando agora, que não sabe o que o Mil não comiu. Em 8 de janeiro de 2020 eu comecei essa série onde eu aporto mil reais quinzenais em uma carteira pública que eu vou te mostrar daqui a pouco e vou fazer isso até que essa carteira chegue a um milhão de reais. Vou deixar aqui para você o primeiro episódio, caso você queira ver. E aí você pode se perguntar assim, Rafael, mas para que fazer isso? E eu gostaria de provar através dessa série que com conhecimento, disciplina e visão de longo prazo qualquer pessoa pode fazer o que quiser da vida, inclusive chegar a um milhão de reais. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa planilha de acompanhamento para você ver como está a nossa carteira depois dessa sangria que aconteceu nas últimas semanas. Bom pessoal, vocês estão vendo aí a planilha na tela de vocês, veja que tem várias coisas importantes aqui que a gente precisa falar, sendo que a primeira delas é que se você ainda não administra seus investimentos através de uma planilha como essa ou parecida com essa, onde te mostra a sua alocação de ativos recomendo que você baixe a planilha do milhão com mil que está na descrição desse vídeo. Você vai conseguir administrar os seus investimentos como eu administro e ela é gratuita. Então fica tranquilo, é só você baixar lá, você vai receber uma planilha parecida com essa só que em branco, é lógico, para você preencher com seus ativos. Então vamos lá. Como você pode ver, a gente já investiu 48 mil reais no milhão com mil e nesse momento temos aí na carteira aproximadamente quase 57 mil reais, 56.978 para ser exato. E veja que a gente tem ativos indo muito bem, como toda a nossa parte do exterior, se você olhar, por exemplo, IVVB11, temos um preço médio de 158 reais. Então já tivemos ali 75% de valorização, assim como, por exemplo, em PetroRio, temos um preço médio de 4,87 reais por ação, sendo que nesse momento ela negocia ali na casa dos 26, 27. Então foi aí o outro grande acerto do milhão com mil. E é lógico que a gente não só acerta, a gente tem várias empresas e fundos imobiliários que estão sofrendo. Veja ali, por exemplo, HGRE caindo 20%, BRCR11 aí caindo 15%. Esses são ativos mais complicados mesmo, estão passando aí por uma série de questões e são de lajes cooperativas que também vem sofrendo com o atual ciclo de imóveis. E também temos ali empresas de crescimento caindo bastante, com ali um pouco mais de queda em Sula11, Sul América e Tris, que é a Trisul. Veja que são duas empresas que eu gosto bastante, que inclusive vamos comprar ação delas no dia de hoje, mas vem sofrendo aí com as quedas do mercado. E falando em quedas do mercado, Rafael, por que o mercado está caindo? Existem vários motivos, mas o principal deles é o aumento dos juros. Por que está aumentando os juros? Porque a inflação está subindo. E por que a inflação está subindo? Porque o juros ainda está negativo, ele está abaixo da inflação. Então a gente só vai conseguir ter um dólar mais, vamos dizer assim, comportado, que vem subindo e um juros também um pouco mais comportado quando a gente ultrapassar os juros da inflação. Então como a inflação está em 10%, a gente deve ver esses juros baterem em 2022 na casa de dois dígitos, 10%, 11%, 12%. Vamos ver como é que vai ser. Então você deve perguntar, porra, Rafael, o que eu faço nesse momento de incerteza? E aí a gente vai fazer o que a gente sempre faz, a gente vai continuar seguindo a nossa estratégia. Veja que até o momento já chegamos em 5,69% do nosso grande objetivo. Em algum momento a gente vai chegar em 7%, em 10%, em 15%, em 20%, até que a gente chegue em 100%. E na minha visão a gente está indo em passos largos para que a gente consiga esse objetivo, como você pode ver aí no gráfico de rentabilidade acumulada. Veja que desde que nós começamos a série, o Ibovespa já caiu 9,69% e a nossa carteira está com 21% de rentabilidade. São praticamente 30 pontos percentuais na frente do Ibovespa. Isso é muito, muito significativo. Então eu acredito que a gente vai sim conseguir alcançar o nosso grande objetivo de R$1 milhão. E talvez ele chegue até mais rápido do que a gente esperava. Uma outra coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês é a renda passiva da carteira. Mesmo sabendo que não é o foco aqui da série, que a foco é a construção de patrimônio. E existem então carteiras de construção de patrimônio e carteiras de renda passiva. Mas não é porque uma carteira é de construção de patrimônio, como é a carteira do milhão com mil, que a gente não vai receber renda passiva. E veja que a gente vem mês a mês ganhando mais renda passiva. Esse mês a gente recebeu R$104,80, a gente tem mais alguns reais para receber no restante do mês. E esse deve ser o quarto mês de maior renda passiva desde que nós começamos a carteira. E existe uma expectativa de no mês que vem, mês de novembro, a gente tem um dividendo aí da Taesa, que já é esperado, sempre acontece todo ano, não quer dizer que vá acontecer, porque em agosto não aconteceu, mas se acontecer, a gente deve ter uma renda passiva bem expressiva no mês que vem. Estamos com uma média mensal de R$88,28 de renda passiva e o nosso melhor mês foi em maio de 2021, também com dividendos da Taesa, de R$309,73. E até o momento temos acumulado R$1.853,91 de renda passiva. Então veja que muito provavelmente no mês de novembro a gente vai ultrapassar os R$2.000 de renda passiva, fazendo aí dois aportes, como se fossem dois aportes. E aí você vai ver que com o tempo a gente vai ter três aportes, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, vinte, trinta. Eu acredito que a gente vai ter aí pelo menos de renda passiva, no mínimo aí uns R$100.000. Até o final dessa série vocês vão acompanhar isso acontecer, a bola de neve se formar na frente de vocês. Então, antes da gente ir para a parte prática, antes da gente ir para a clear, para fazer as compras, e no caso a venda da PetroRio no episódio de hoje, é importante que você se lembre que nada aqui é uma recomendação de compra e de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom pessoal, chegamos aqui na clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. O episódio de hoje tem um monte de movimentações, várias compras. Então eu vou fazer de uma maneira um pouco mais séria, e a hora que a gente voltar para o computador, a gente conversa de uma maneira mais tranquila. Hoje aqui é dia 22 de outubro, 15h49, o mercado está bem volátil hoje, chegou a cair mais de 4%, agora está recuperando um pouco. Mas agora a gente vai fazer as nossas compras, e eu quero mostrar para vocês o extrato desde o último episódio. No último episódio a gente fez várias movimentações, e eu queria mostrar para vocês, veja aqui, desde então recebemos vários rendimentos, renda passiva de vários fundos imobiliários, como você pode ver, e aconteceu um fato inédito na nossa carteira, que está aqui, acabou pulando na tela, aqui, ele está aqui, que é justamente o aluguel do NAS de 11. Veja que a clear alugou para alguém, enfim, recebemos aqui R$16,85, teve um custo de imposto de renda, uma taxa de intermediação da própria clear, mas a gente conseguiu colocar mais essa renda passiva para dentro da carteira, através do aluguel desse ETF. E aí depois recebemos mais rendimentos e temos R$1.000 para o dia de hoje. Então vamos começar indo para a parte aqui de swing trade, de negociação, onde a gente vai fazer os movimentos do episódio de hoje, que lembrando serão vários, e aí a hora que eu finalizar, a gente volta ao contador e conversa sobre eles um a um. O primeiro que a gente vai fazer é vender a totalidade das nossas ações da PetroRio. Temos R$40,00, veja R$40,00, e nós vamos vender todos. Rafael, por que você está vendendo a PetroRio? Calma, no final do episódio a gente conversa sobre isso, mas basicamente eu vou adicionar Petrobras no lugar da PetroRio, aí por uma questão de preços, você vai entender isso daqui a pouco. Então R$40,00, vender, vou colocar Ctrl V aqui na senha, enviar. Muito bem, ordem executada. Então vamos continuar aqui, agora a gente vai comprar 23 sul, comprar, temos R$170,00, está com R$6,83,00, vamos comprar 20 unidades, comprar, beleza. Vamos comprar agora Sula11, também está aqui na tela, Sula11, já temos R$70,00 unidades, vamos comprar 5, comprar. Muito bem, vamos comprar agora Sanepar, também está aqui na tela, Sapri11, já temos R$115,00, também vamos comprar 5 unidades. Comprar, beleza. Vamos comprar Banisul, então BRCR6F, lembrando que o F é passando de sal, mercado fracionário, né? Então nós já temos, como vocês podem ver aqui, 105 ações, vamos comprar mais 5, muito bem. Aqui, 5, comprar. Vamos também comprar aqui Nasd11. Rafael, por que você está comprando Nasd11, se o dólar está subindo, né? Em vez de que até caiu um pouquinho agora. Justamente por causa disso, que nós podemos estar errados, então a dolarização da carteira é sempre muito importante. Opa, por algum motivo ele não puxou aqui o número de cotas que nós temos no Nasd11. Bom, é algum erro da Clear, né? Com certeza, porque nós temos aí mais de 300 cotas de Nasd11, mas tudo bem. Vamos comprar aqui, então, 10 unidades. Comprar. Beleza, comprado. E vamos comprar também alguns fundos imobiliários, né? Vamos comprar o BCR11. Já temos aqui 6. Vou comprar mais 1 unidade. E também temos aqui o BCR11, que é outro fundo imobiliário, inclusive de papel esse. Gosto bastante dele. Já temos 3 unidades. Vamos comprar mais 1. Beleza. Veja que o que acontece. Nós temos ainda 2 mil reais aqui de poder de compra própria. E eu vou dividir esse em dois ativos, tá? Um é a Petrobras. Vou comprar ela aqui na ordinária, né? Nas ações ordinárias. E também vou comprar a SMAC11. Quero comprar em mais ou menos mil reais de cada um, né? Temos aqui 2 mil reais disponíveis. Então, vamos ver quantas ações da Petrobras isso aqui vai dar. Acredito que vai dar alguma coisa em torno de 40, um pouco menos. Vamos para 35, ó. 35 reais de ações da Petrobras ordinárias, 980 reais. Comprar. Beleza. Comprado. E sobrou 1.021 reais. E a gente vai comprar aqui mais ou menos o quê? Uns 12. Vamos um pouco mais. Vamos lá. Opa, passou. Beleza. Não daria para comprar 17, a gente compra 16. Não tem problema. Vamos comprar 15. Sempre gosto de deixar arredondado em 5, né? É de 5 em 5. Então, vamos comprar 15. Comprar. Muito bem. Veja que agora é 35. E sobrou aqui o poder de compra próprio de 93, 96. E com a compra aí do SMAC11, a gente insere a parte prática aqui do 1.000 e agora a gente volta para o computador para que a gente possa discutir tudo o que foi feito aqui, a venda da PetroRio, a compra da Petrobras e todas as outras compras. Vamos lá. Vamos para o computador. Bom, pessoal. Voltamos aqui para o computador. Vamos dar uma recapitulada no que aconteceu. Começando aí com a venda da PetroRio. Eu imagino que isso tenha deixado alguns de vocês surpresos. Então, eu quero falar mais sobre isso, porque não mudou a minha opinião sobre a empresa. A PetroRio continua sendo uma das grandes empresas aí na minha visão de petróleo do Brasil nesse momento. Não quer dizer que vai continuar sendo. Também não quer dizer que vai deixar de ser. Qual que é o problema na minha visão da PetroRio, né? Porque se ela tivesse um problema, eu não estaria fazendo a venda dela. Hoje, ela negocia aí mais ou menos 25 a 30 vezes o lucro dela projetado para esse ano de 2021. E é lógico que existe toda uma avenida de crescimento para a PetroRio, né? Com a entrada de produção dos campos de petróleo que ela comprou e ela está participando aí de outras compras que podem acontecer, não quer dizer que vão, né? Só que o que acontece? Isso tudo é uma expectativa. E o que acontece? Quando você compra expectativa, você corre um risco maior. E na minha visão, a gente tem preços muito interessantes no mercado nesse momento. Então, eu estou tirando o meu dinheiro da PetroRio, que é uma expectativa. Estou trazendo, no caso, para a Petrobras, que negocia aí a três vezes o lucro. Fora aí que existe também uma expectativa de aumento desse lucro com o aumento do bairro do petróleo. Então, o que acontece? Na minha visão, preço importa, importa muito. Eu estou trocando uma empresa com uma alta expectativa por 20 vezes o lucro com uma outra empresa que também tem uma alta expectativa, só que negocia três vezes o lucro. Então, o que acontece? Na minha visão de negócio, na minha visão de investimento, faz sentido essa troca. E isso, muito provavelmente, a gente vai ser recompensado com isso através da Petrobras, com dividendos de renda passiva, porque a Petrobras é uma empresa muito, mas muito mais madura que a PetroRio. A PetroRio teria que reinvestir muito desse dinheiro para continuar crescendo. A Petrobras não tem essa necessidade. Ela, como eu já disse, é uma empresa madura. Então, ela muito provavelmente vai distribuir esse resultado para os acionistas e eu estou interessado nesses resultados por conta disso que eu fiz a troca. Além disso, vocês viram, a gente utilizou uma parte significativa da nossa reserva de oportunidade. Isso por conta da Bolsa ter batido 103 mil pontos semana passada. Então, eu sempre faço vários gatilhos. A cada 10% de queda da Bolsa do último pico, a gente tem um novo gatilho e esse foi o segundo gatilho. Então, isso me permite utilizar até 20% da reserva de oportunidade que a gente fez isso hoje. Então, continuamos tendo uma reserva, mais ou menos ali, hoje, 10% a 12% do montante que a gente tem investido aqui no milhão com mil. Mas, se continuar caindo a Bolsa, e lembrando, pode continuar caindo, ainda mais quando que vem tem eleição, tem uma série de volatilidades e instabilidades para acontecer, nossa reserva está ali esperando o mercado. E com esses dinheiros, nós compramos vários ativos. Como a gente disse, 35 petro-urais é um novo ativo, tem muito caixa, está muito barato, acredito que vai ser uma grande pagadora de renda passiva nos próximos trimestres. Compramos 23 sul, 5 sul-américa, 5 sanepar, 5 bancos sul, 10 nazis de 11. Por quê? Porque eu gosto muito da Nasdaq e, apesar do dólar, enfim, estar aí no pico máximo, a Nasdaq também, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não pode direcionar todas as nossas fichas para os mesmos ativos, então a gente tem que manter a diversificação por conta disso. Comprei um pouco mais de Nasdaq 11 e aí também compramos BRCR 11, BCRI 11 e 15 SMAC 11, que é o ETF da Bolsa Brasileira de Ações de Crescimento. Então, as ações de crescimento são as que estão mais sofrendo nesse momento, então muito provavelmente em uma possível e esperada recuperação para frente, elas devem responder muito bem, tá bom? Comenta aqui para mim o que vocês acharam do episódio de hoje, um episódio mais movimentado, o mercado demanda mais ação da nossa parte nesse momento, é isso que nós estamos fazendo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que não investe ou que só fica especulando na Bolsa, não está investindo a longo prazo, talvez esse vídeo inspire essa pessoa. Deixe o seu like, porque o seu like é muito importante para mim e também é importante para o YouTube, que ele mostra que esse vídeo é relevante, então ele aumenta o alcance dele. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!